Estamos aqui com João Pedro Stedri, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST. Vamos conversar com um tema muito importante para nós neste mês de setembro. João Pedro, o que é a soberania nacional? E podemos afirmar que o Brasil é soberano? Bem, Salete e os nossos telespectadores, é claro que o Brasil tem independência política. Nós temos uma Constituição, nós somos um país política e administrativamente independente. Porém, do ponto de vista econômico, nós continuamos sendo uma colônia. Porque quem manda na nossa economia, mesmo lá no Rio Grande do Sul, são as empresas transnacionais e o capital financeiro. Veja, 40% de todos os impostos que nós recolhemos, na forma de imposto, IPI e que vai para o governo, o governo depois devolve para os bancos para pagar a dívida pública. No Rio Grande do Sul, nós produzimos 8 milhões de toneladas de soja. E quem é que fica com o lucro da soja? As empresas multinacionais que compram das cooperativas, como a Bung, a Cargill, a ADM, etc. Então, infelizmente, o Brasil não pode ser considerado um país soberano do ponto de vista econômico. E agora, para agravar essa situação, infelizmente, nós estamos diante de um governo golpista, totalmente subserviente aos interesses do capital estrangeiro. Então, vocês estão acompanhando. Todos os dias sai uma notícia que eles estão vendendo alguma coisa que é do povo. E sem ter direito nenhum. Então, o governo já vendeu o pré-sal, que é as nossas reservas de petróleo lá no mar. Agora está querendo vender a Eletrobras. Já encomendou estudos para o Itaú comprar parte do Banco do Brasil, que é um banco que tem 200 anos, que justamente veio junto com o Dom João VI, em 1808. Estão falando em privatizar os Correios, estão falando em privatizar outros serviços públicos. E, no fundo, a própria Previdência, que eles querem acabar, é para jogar Previdência para o sistema financeiro privado. Então, o Brasil, lamentavelmente, está, quem sabe, passando o seu pior ataque à sua soberania. Por isso, espero que você que esteja nos acompanhando, fique atento, se mobilize. Nesse 7 de setembro vai haver mobilização em todo o Brasil, pelo Grito dos Excluídos. E depois de 3 de outubro, naquela semana, nós vamos fazer mobilização em todo o Brasil, em defesa da Petrobras, em defesa da Eletrobras, condenando esse governo, que é um governo entreguista, escroto, uma verdadeira quadrilha, como disse o empresário Wesley Batista, que tomou conta lá do Palácio do Planalto, para entregar as melhores riquezas que pertencem ao povo brasileiro, e não a esse bando de políticos safados que estão lá. O programa Alternativas volta no próximo sábado, nos acompanhe. O programa Alternativas volta no próximo sábado,